Olá, é isso aí, vou ficando por aqui, já deixo o seu like, você que chegou até aqui e ainda não colaborou aí com o nosso canal, né? O seu like é uma colaboração muito importante. E você que não foi inscrito também, botãozão aí abaixo, inscrito, inscreva-se. Lula está doente e adia viagem à China. Nossa, será que ele está doente, né? É só uma dúvida, né? Ou é um desvio de foco para tudo que aconteceu nesses últimos dois dias, nessa semana, né? Porque o PT é mestre em desviar foco, né? Mestre. É uma estratégia boa, é uma estratégia até plausível, né? Válida. É uma estratégia válida, não estou afirmando que ele está fazendo isso. Mas se for, é uma estratégia muito inteligente do presidente. Bolsonaro dispara. Lula atuou no 8 de janeiro e fala sobre retornar ao Brasil. Bolsonaro que retorna ao Brasil, segundo informações de alguns sites e redes sociais, no dia 30 de março ele já estará desembarcando aqui no Brasil, né? E a CPMI vai ser lida só após a Páscoa, né? Semana Santa. Aí, vamos ver o que vai sair dessa CPMI. O negócio é que estão tentando adiar ao máximo. Eles estão com alguma estratégia, né? Tem alguma coisa para tentar barrar a CPMI. E, com toda certeza, o Pacheco falou que só vai ler depois do dia, depois da Páscoa. Então, até lá, algum plano deve estar sendo tramitado aí para tentar barrar essa CPMI. É o que eu acredito. Porque se não tivesse, não faria sentido não ler logo esse negócio agora. E tirar essa tensão sobre esse assunto, né? Que vem incomodando muita gente. Vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.